A remasterização de Monster Hunter Stories 1 é uma das principais surpresas da Capcom para o 20º aniversário da franquia Monster Hunter. Eu tive uma experiência com o jogo completo, já zerei o jogo e hoje eu trago para vocês a minha análise. Cabe lembrá-los que Monster Hunter Stories é um spin-off, os jogos Stories seguem uma linha de gameplay e uma proposta bem distinta. Quanto nos jogos tradicionais, você é um caçador de monstros, em Monster Hunter Stories o seu personagem é um montador, membro de uma tribo que vive em harmonia com os monstros. O sistema de batalha é baseado em turnos com forte inspiração nos jogos pokémon, ao mesmo tempo que consegue inserir o DNA da franquia Monster Hunter. Nessa proposta, o primeiro Monster Hunter Stories foi lançado inicialmente para a Nintendo 3DS. Posteriormente ganhou ali as versões para dispositivos mobile, que de certa forma limitou a experiência do jogo aos hardwares daqueles dispositivos da época. Com essa remasterização e usando esse estilo de arte self shading, o jogo retorna com visual, com gráficos e definição muito bonitos aí nos consoles PS4, Nintendo Switch e PC. Particularmente eu joguei a versão de Playstation 5, tá? As cores vibrantes e o visual charmoso aí são um deleite para os olhos, para pessoas que curtem esse estilo aí de arte. Não é todo mundo que gosta, mas para quem curte, vai ficar bem bonito aí na sua TV. O mundo aberto de Monster Hunter Stories 1 é convidativo, com diversos vilarejos, biomas interligados, similar ao que a gente vê no Pokémon também, né? Com algumas áreas procedurais aí que são geradas, que quando você explora uma caverna dessas, ela pode esconder ninhos de ovos dos monstros e você vai poder coletar esses monstros para aumentar o seu time, treiná-los e criar estratégias únicas com um sistema de genes, que é bem interessante. As batalhas por turno exigem estratégia e adaptabilidade, observando aí os padrões dos monstros e explorando seus pontos fracos. É uma bela adaptação do combate tradicional, tá? Para o formato de turnos, onde os monstros podem usar ataques do tipo técnica, força ou velocidade, e podem ir mudando esse padrão, fazendo com que o jogador tente prever e entender padrões para conseguir tirar proveito disso. No início do jogo, você pode achar relativamente tranquilo o combate, mas à medida que progride, os desafios vão aumentando da mesma forma que acontece nos jogos da franquia principal. E é aí que você precisa começar a estruturar suas estratégias, tentar entender as fraquezas dos monstros, forjar equipamentos no ferreiro que possam te conceder atributos que te ajudem contra monstros específicos e melhorar essas armaduras e armas da mesma forma que você faz nos jogos tradicionais. Outro ponto de qualidade aqui são as músicas, tudo muito caprichadinho, as melodias criam uma atmosfera que combina com o jogo, a remasterização inclui também novas vozes em japonês e inglês, além de legendas em português do Brasil, um ótimo trabalho de localização da Capcom. Para os fãs mais dedicados, há um museu com conceitos artísticos, com comentários do compositor sobre as músicas, e esse jogo ainda inclui atualizações que antes estavam presas somente na versão japonesa do game, que agora vão estar disponíveis desde o início, incluindo os monstros com Shao Daora, Teosto e Rajang, e conteúdo de pós-jogo como a Torre da Ilusão. Uma coisa que chama atenção em Monster Hunter Stories 1 é a quantidade de monstros disponível. Ele visa apresentar uma grande quantidade de criaturas, vai servir como um cartão de visita, até mesmo para chamar para a franquia principal, tá? Seu estilo de arte visual é um pouco mais infantil, pois eu acredito que a Capcom visou aí um público mais amplo, pegando desde crianças, jovens, adultos, pessoas mais velhas, e trata-se de um jogo com uma proposta simples, similar ao que você pensa quando você joga Pokémon. Você vai explorar aí um mapa aberto, em que vários biomas são interconectados com vilarejos, cavernas, cidades, e assim como em Pokémon, você tinha habilidades específicas ali, né, que você podia usar para navegar pelas águas, entrar em áreas de lava, voar, subir em plantas, trepadeiras e etc. Aqui você vai ter monstros, e cada um tenha habilidades específicas para você se deslocar e acessar locais no mapa, ok? Se você curte RPGs de turno, Monster Hunter vai te oferecer bastante conteúdo. Eu levei mais de 30 horas para finalizar a história do game, e olha que estou com vontade de fazer 100% do jogo, tá? Mas para isso, tem que completar uma série de desafios na Torre da Ilusão, que é uma torre com vários andares, onde você vai enfrentar desafios, e cada andar vai subindo de nível, consequentemente, de dificuldade, ok? Então, assim como nos jogos da franquia principal, ele foi pensado aí, para que os jogadores que curtirem a jornada, tenham mais coisas para fazer após o zeramento. Após você ver os créditos, vai abrir uma série de missões ali no endgame. Não existe a opção de explorar em modo co-op nesse jogo, modo co-op veio apenas no Monster Hunter Stories 2, aqui você vai ter apenas o modo PVP, que é legal também para a galera que curte muito montar estratégias, e quiser testar aí os seus times contra outros jogadores. Monster Hunter Stories não é um jogo que reinventa a roda, mas eu diria que ele cumpre muito bem o seu propósito, de criar um sub-nicho da franquia, sendo jogos que tem um investimento menor, acredito eu, ele faz um trabalho muito bom, seja no art design, seja na trilha sonora, na exploração, entregando uma quantidade de conteúdo interessante, para que os fãs de Monster Hunter estão acostumados, tá? O capricho da Capcom está ali. Não é à toa que você vê muitas pessoas comentando, que Monster Hunter Stories já superou Pokémon, tá? Em questão de qualidade. Não recomendo esse jogo, apenas para a galera que não curte jogos de turno, o que esperam aí um enredo muito elaborado, a sua proposta, como eu falei, é algo mais simples, que atende até crianças. Se você também é um novato, e acha os jogos da franquia principal muito complexos, aqui é uma ótima porta de entrada, você pode começar em Monster Hunter Stories, e de repente, aprender os conceitos gerais, depois você consegue lidar muito melhor, lá na franquia principal. Eu me diverti bastante no jogo, em especial, quando foi começando as batalhas mais difíceis, que eu tinha que pensar mais, que eu tinha que pensar uma estratégia, para conseguir superar, né? Porque de início, tudo é muito fácil, mas quando as batalhas vão ficando mais interessantes, você começa a usar os recursos, né? Pensar o que você pode fazer para superar, o jogo foi ficando mais divertido para mim, e agora tem vários desafios no endgame, que eu pretendo fazer, né? Eu quero muito platiná-lo aí, se possível, antes do Monster Hunter Wilds chegar. Então, aguardem mais vídeos aqui no canal, eu trago para vocês alguns vídeos aí, depois, falando sobre o endgame, sobre a torre da ilusão, algumas dicas de troféus, e coisas do tipo. A data de lançamento de Monster Hunter Stories 1 é no dia 16 de junho, chegando para PS4, Nintendo Switch e PC, se você tiver interesse. Eu vou deixar os gift cards aí, do nosso parceiro da nuvem, para que você possa comprar de forma oficial, onde você preferir, parcelando até em 6 vezes, recebendo inclusive, um cashback lá no site da nuvem, muito bacana, tá? Os links para gift cards, na Steam, Nintendo e PC, vão estar aí na descrição, dê uma olhadinha, se tiver alguma dúvida sobre o jogo, deixe nos comentários, que eu vou estar respondendo. Não deixe de conferir, outros vídeos também, sobre Monster Hunter Wilds, que eu postei recentemente, esse jogo, que vai ser incrível, e vai explodir em 2025. Então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!